e aí galera beleza eu tô aqui no site do nino cune nino cune crossword é um game eu pensei que esse game aqui seria de palavra cruzada né porque crossword né geralmente a palavra cruzada né mas beleza é um jogo que tem para computador né o android e o iphone para você não é uma dica aí para quem não conhece ainda se quiser iniciar no jogo né principalmente no computador você tem que instalar ele primeiro no android tá se no seu celular não pegar estava emulador no computador de preferência escolhe né uma instância assim que tenha 64 bits tá na hora que fazer instância ele mostra 64 bits se for 32 e não é funcionar não vai abrir no emulador então se instalando a 64 bits cria conta lá dentro dele do jogo tem um lugarzinho lá tem vídeo monte de vídeo na internet mostrando tá queria conta dele para depois consegui fazer o login no computador senão você não consegue jogar no computador você precisa da criar conta no celular ok o nosso pulo aqui ó o jogo praticamente assim ó tá tem um mundo gigantesco mundo aberto aí né e ele é bem detalhado tá sem feitos mostrando aí uns no computadores já são né é bem fácil jogo você vai clicando e vai jogando e vai cumprindo as missões que aparecem no menu do lado e é basicamente daí para quem quiser tá o site tá aí para mais informações beleza galera então é isso quem quiser pode estar lá e jogar aqui dependendo do gosto isso aqui é um bom divertimento aí pode ganhar uma graninha lá no final tá é um site que em que você ganha dinheiro tá o lance do vídeo aqui é para mostrar um airdrop né passar um airdrop para vocês tentarem ganhar uma grana aí falta nove dias para só para acabar tá então como é que funciona airdrop vamos vamos ver o que está escrito aqui deixa aumentar um pouquinho a tela aqui ó um total de 100 mil cliente foi preparado como uma recompensa cupom de dois dois mil cliente mais nino cune no valor de 500 dólares apenas um dedo de distância ela tá falando que o evento que vai acabar né nove dias né o prêmio primeiro prêmio né será concedido aos top 300 surdaço divers que completarem mais ações os 300 melhores serão selecionados de acordo com as entradas acumulados então quanto mais vocês fizerem isso daqui melhor tá primeiro décimo né o primeiro décimo vai ganhar dois mil cliente o décimo segundo o décimo primeiro ao vincadésimo vai ganhar 500 cliente né que dá um valor aos 500 dólares 100 dólares tá e por aí vai até o último aqui ó que a gente pode ganhar 25 para cada né no né em 250 a 300 né nessa colocação aqui é 25 cliente ver quanto que vai dar aqui a da 31 reais ajuda né e já ajuda né porque você tem uma chance de 50 aqui né já né para ganhar esses 25 cliente né então já tá bom né o prêmio 2 5.000 sul divers que completarem pelo menos cinco ações ou mais ou mais serão compensados aleatoriamente com 5 cliente cada 5 cliente vai dar pouquinho mas é o dinheiro para dar 6 reais então eu acho que o mínimo que a gente pode ganhar aqui né é o 5 cliente é o 6 reais ali né 635 tá falando aqui ó como participar conclua pelo menos cinco ações para ganhar cinco cliente bom então eu acho que estão garantindo esses cinco cliente concluações opcionais que se desdobram automaticamente depois de concluir ações obrigatórias para ganhar recompensas classificadas aviso aí tem um pode ver aqui né tal vocês tem que ter a carteira em bx instalada tá no seu aplicativo aí tá no seu android tá é só baixar a carteira então vocês vão completar todas as ações aqui ó visita o site nino cune né que aquele site lá né vocês vão visitar clicar aqui no link né tem que ser pelo link aqui aí retuita siga nino cune global no twitter siga marbex oficial no twitter junto chamar black oficial e vai vai juntando o telegram no facebook no discórdia né aqui ó baixo aplicativo nino cune no celular tá ou no emulador tá quem tiver emulador aí lembrando que o emulador para para conseguir instalar ele tem que ser 64 bit não funciona aquele 32 pelo menos aqui no meu computador não funcionou só conseguir pelo 64 bit ok é quando vocês abriram o motor se já tiver um motor instalado geralmente tudo tá com 32 se você for criar uma nova instância você consegue achar lá 64 né aqui tá pedindo aqui com a idade discord né que é o seu nome jogo da velha e tem um numerinho lá que vocês tem que colocar qual é o endereço da carteira mbx a carteira mbx o endereço quando você tiver instalado você vai no seu na sua conta né o seu nome ele vai estar lá está vai estar ali o nome tá eu vou abrir aqui rapidinho para mostrar onde é tô aqui no emulador emulador tá eu abri aqui para mostrar uma coisinha antes para vocês eu tô com o nino cune instalado aqui no no emulador tá eu tô no bloco tex então com essa carteira aqui mbx instalada beleza eu vou mostrar para quem não sabe do que eu tava falando sobre instância né é eu vou clicar aqui ó tá eu tô aqui nos ícones aqui na lateral do emulador aqui embaixo onde tem um dos quadradinhos quadradinho em cima do outro de clica e vai aparecer aqui ó eu tenho uma instalação principal do dos texta e eu tenho essa que é outra instância o nino cune né que eu renomei ela tá vendo que aqui é 32 aqui 64 ela só funciona no 64 bits para você criar uma instância você clica aqui embaixo né instância nova instância aí no caso para instalar o no cune você escolhe aqui a 64 ok eu coloquei essa não coloquei essa não tá essa aqui ó no gueto 64 e você pode criar sua instância aí e fazer instalação de alguns de alguns aplicativos que não funciona não 32 bits geralmente alguns games não funcionam no 32 ok bom é só isso sobre instância e vamos abrir a carteira aqui ó beleza carteira aberta tá pra gente pegar o número deixou agora não né pegar o número dela aqui se você clicar aqui no seu ícone aqui você já tem o número da carteira aqui ó o endereço ok nome do usuário tá o endereço da nossa carteira esse daqui copiou aqui aí você vem aqui no qual o endereço da carteira né marbex e você cola aqui aí se você tiver um canal do youtube quiser falar sobre sobre o game você faz aqui também alguém é mais 100 pontos né indique amigos né para inscrição como eu tô fazendo agora né que entrar pelo meu link vai ser indicado ganha 20 cada indicado e se você tiver um blog você também pode fazer alguma coisa no seu blog sobre nino cune ganha 50 pontos ok vamos ver se meu vídeo vai funcionar porque como iniciei o vídeo né falando do game né e vamos ver então galera mesmo que você não queira jogar só faz instalações aí né está lá e completa o ar drop aqui falaram que cinco mais já está garantido para ganhar cinco é claro né que a gente pode mandar lá para a conexão ao trocar lá por outra coisa lá por dólar né bom então é isso galera eu vou deixar o link na descrição aí vamos tentar ganhar isso daí beleza então obrigado por assistir mais esse vídeo até o próximo vídeo valeu galera até mais